Ok, já faz um tempo que uma dúvida veio na minha cabeça, pra que será que serve esse botão aqui do lado? E será que ele é tão bom assim que a gente deve usar ele? Bom, basicamente pra quem não tá entendendo, esse daqui é um botão, né? Vamos se dizer assim, que por exemplo, vamos equipar esse personagem aqui que é o mais fraco que tem, né? E basicamente o que acontece, vocês podem ver que todo personagem tem essa barrinha aqui em cima, quando ele completar essa barrinha, ele vai usar uma habilidade. Então aqui vocês podem ver, vai chegar ali em cima, eu acho que é mais dois hits, não é mais três, mais quatro. Pronto, aí ele vai usar a habilidade, certo? Usou a habilidade, perfeito. Aí a gente tem esse botão aqui, ó, que por exemplo, vocês podem ver que não vai carregar, mas quando eu chegar num certo momento, eu já posso utilizar a habilidade. Mas eu estava e estou me perguntando, será que vale a pena a gente ficar clicando ou será que vale a pena o personagem ficar usando a habilidade sozinho? Então hoje eu vou tirar essa dúvida milenar que basicamente já existe há algum tempo aí, mano, principalmente por mim, eu tenho bastante essa dúvida, tá certo? Só que eu preciso arrumar um lugar digno pra gente poder testar. Então primeiro, vamos fazer o seguinte, já que a gente tá com esse personagem aqui que é a Rick, vamos fazer esse teste aqui, eu vou ir numa Vespa que tá com a vida cheia. E o que que eu vou fazer? Eu simplesmente vou fazer dois testes agora. Primeiro, eu vou deixar ela carregar toda a habilidade dela, ó, ela tá dando 9.6k de dano. É bom que a gente vê com um personagem, fraquinho, sem muita coisa, porque daí a gente já entende como é que tá funcionando. Cada ataque tá dando 9, ó, deu 27 ali, que provavelmente deu um hit. E vamos ver quanto de dano vai sair, ó, ó, 93, 9, 62, 125. 5, 93, 9, 62, tá. Agora, se eu clicar aqui, vamos ver se o dano da habilidade vai ser menor, ó. 59, é, foi bem, bem, bem menor, tá? Bem, bem, bem menor, tipo, realmente, foi bem menor. É, praticamente aí teve números ali que foram pra metade. Agora, qual que é a minha ideia? Olha, eu estou aqui com o meu celular, né, e eu vou pegar um cronômetro. Eu vou pegar, tipo, um cronômetro e eu vou ver quanto tempo que vai demorar. Ó, o momento vai ser quando ela começar a bater na, na, nessa mosca aqui, se é que eu posso chamar assim. Aonde, deixa eu só usar a habilidade ali, que daí ela vem zeradinha, ó, pronto. Pronto, ó, quando eu clicar, vai estar, quando ela, quando ela der o primeiro hit, eu vou iniciar. Ó, pronto. Vamos ver se vai fazer diferença entre eu ficar clicando ou ficar simplesmente deixando ela bater sozinha. Nossa, eu já achei que já estava finalizando, mas eu acho que eu preciso de mais um especial, tá certo? Vamos lá, eu vou, vamos ver, ó, acho que a próxima habilidade aqui já finaliza. Vamos ver, ó, vamos lá, vril, 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 vral, pera, vamos lá, parei. O tempo que demorou para derrotar foi 46 segundos e 54 milésimos. Agora, né, a ideia vai ser outra, né? Então aqui, vamos lá, eu só vou, vamos clicar aqui e como que vai funcionar agora, ó. Ó, deixa eu colocar, 3, 2, 1 e... Ah, não, pera, que ela já estava com a habilidade. Não, pera, 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 que aí é injusto. Aí é injusto, aí é injusto. Pera aí, deixa eu usar ela... Não, 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 já começou com a habilidade, achei que não ia começar. Tá, usou a habilidade, vamos mandar parar de atacar e vamos aqui para baixo. Mesma quantidade de vídeo, né? Não, eu cliquei sem querer! Não era para ter clicado? Oh my God! Tá, beleza. Vamos ali para a Fly Curse. Quando chegar, vamos lá. 3, 2, 1, cliquei e deu o primeiro hit, perfeito. Agora o que vai acontecer? Eu vou ficar clicando aqui e toda vez que der para usar a habilidade, eu vou usar a habilidade. Você pode ver que ela já começou a utilizar a habilidade. Então, tipo assim, independente se eu ficar aqui com autoclique, se eu ficar clicando, vai dar no mesmo, tá? Tipo, porque tem um momento certo que aparece a habilidade. Lembrando, né? A gente vai acabar vendo aqui qual desses dois compensa. Porque, mano, isso aqui pode parecer besta, mas é uma dúvida, tipo, de muitas pessoas, né? Tipo, teve gente no meu vídeo que fala que vale a pena ficar clicando aqui, tem gente que não. Enfim, vamos ver aqui, ó, em que situação isso aqui acaba valendo a pena. Eu tô acompanhando o contador aqui embaixo, o temporizador, né? E vamos ver aí o que vai acontecer. E olha, o resultado vai te surpreender, viu? O resultado vai te... Mano... Vambora. Vamos lá. Parou. Rapaziada, pasmem se quiser. Clicando, demorou um minuto. Foca e três segundos e oitenta e oito milésimos. Ou seja, não valeu nada a pena, tá? Não valeu nada a pena. Mas, obviamente, que tem condições em que, talvez, usar a habilidade seja mais vantajoso, né? Eu não sei exatamente em quais momentos, né? Porque, na minha opinião, eu não vejo muito sentido neste coisa aqui. A não ser que você faz isso. Eu tenho uma única explicação. Na verdade, é a única que eu consegui encontrar, né? Pra essa situação. É a única, tá? Oxe, o que aconteceu com o lobby aqui? O lobby tá diferente. O negócio tá tudo capenga, mano. Tá provavelmente, tipo... Como eu deixei o jogo horas e horas roletando, né? Inclusive, vocês podem ver aqui, ó. Que eu peguei complete open, luck, enfim. Gente, gente, aqui tá o puro farmas, né? Deixa eu vir aqui em um Cursed City. E daí a gente vai testar com o último boss, né? Pra ver, tipo, como... Como que funcionaria. Ah, e eu ainda, tipo assim, não usei o autoclique, né? Então, agora vai ser uma oportunidade boa pra gente utilizar o autoclique. Então, o que eu vou acabar fazendo? Quando a gente chegar lá no último boss, a gente vai testar aí pra ver, tipo, o que pode acontecer, né? É... Vamos. Andale, andale. Então, vamos ver, né, mano? Ah, como eu tava falando, né? Tem alguns momentos que eu acho que talvez o ataque aqui, ele pode ser utilizado, né? Que, tipo, aí ele faria sentido. Qual o ataque junto, tipo, você quer... Ó, tá vendo que tem uns que já usaram a habilidade, outros não? Você usa, todos vão usar a habilidade, né? Tipo, todos que tiverem passado ali. E meio que eles vão ficar meio que junto. E daí, tipo assim, você consegue ter o DPS, tipo, total. Opa! É, eu esqueci que aqui é... Aqui é parkour. Ai, voltei no começo. Tá, vamos lá. Agora, eu vou com o autoclique, né? Quando eu clicar aqui no auto-ataque, automaticamente embaixo, eu já vou clicar no autoclique. Obviamente que eu vou ficar desviando dos ataques. Mas, ó, eu já vou iniciar. Então, eu cliquei, cliquei e cliquei. Então, vambora. Agora sim, ah, se eu tomei o stun aí, já não posso fazer muita coisa, né, mano? Já está iniciado aqui o teste. Eu vou ficar... Obviamente que eu vou ficar desviando, né? Tipo, eu não vou ficar parado. E vamos ver quanto tempo que vai demorar pra gente derrotar aqui o boss final, né? Porque, tipo assim, pode ser que alguma coisa aqui, tipo, vinculada a algum desses meus personagens, ou usar a habilidade mais vezes, tipo, agrega em algo. Não sei, né? A gente precisa aí meio que descobrir. Então, vamos ver quanto tempo vai demorar pra fazer isso. E de uma vez por todas, tirar a nossa conclusão de se ou não vale a pena a gente ficar clicando ou não. Tá, tá chegando ao final e acabou. Acabou, o money veio pra mim. Então, eu demorei ali pra derrotar o último boss aqui da raid no hard. Com o autoclique, sem ficar clicando na habilidade. 2 minutos, 33 segundos e 82 milésimos, tá? Deixa eu já abrir aqui os dois bolzão, né? Pra já contar uma sortezinha. Assim, aparentemente só veio tristeza, hein, mano? Deixa eu ver aqui. Pelo menos aproveitar pra ver se veio alguma coisa de boa. Ó, veio isso daqui, que não serve pra muita coisa e é isso. Tá, então deixa eu já desequipar aí, equipar meus personagens. Dessa vez, eu não vou usar o autoclique. Eu vou continuar clicando aqui no rolê, entendeu? Essa vai ser a nossa mudança. Então, vamos lá. Já tô até ficando biruta. Então, ó, quando eu clicar no auto-ataque, já tá valendo. 3, 2, 1, e pay, pay, pronto. Agora, meu filho, é só toda hora aqui, ó. Já coloquei até um autoclique ali pra poder ficar clicando toda vez na habilidade. E vamos embora, né? Ver o que vai acontecer. Se vai ter realmente valido a pena ou não. Foi. Dinheiro veio pra mim. E olha, aí eu vou dividir opiniões, hein, mano. Aí eu vou dividir opiniões porque é o seguinte. Deu 2 minutos e 19 segundos. Mas deu 14 segundos a menos do que o outro. Só que aí é que tá. Aí que começa o X da questão. Aí que começa o Bregge Elson. Eu simplesmente tomei alguns stuns enquanto eu estava lá no outro. Então, assim, eu vou ter que pelo menos fazer mais uma vez no outro. Pra ver se vai fazer diferença e não tomar nenhum stun, né? Porque eu tomei a habilidade. Assim, não sei se esses 14 segundos fariam a diferença. Então, eu vou ter que refazer novamente sem tomar nenhum stun. Olha, dessa vez eu não tomei nenhum stun, tá? Tipo, só pra deixar claro. Porque eu acho que daquela outra vez eu tinha tomado uns 3, 4 stun, né? O que eu digo com o stun é essas habilidades aqui, ó. Tá vendo? Se você tomar uma habilidade dessas, seus personagens vão ficar sem atacar por um tempo. E, ó, olha só. Isso que eu tô, tipo, falando sem usar nenhum tipo de autoclique, né? Tipo, o que eu digo estéreo, né? Deu exatamente 2 minutos e 6 segundos. Ou seja, tipo, um pouquinho mais rápido. Mas, mesmo assim, ainda foi mais rápido, né? Então, é isso, mano. Acho que, tipo assim, de fato, não vale a pena ficar clicando usando as habilidades a todo momento. Se você quiser, faça isso. Mas, eu acho que a resposta tá aí. Então, não use.